Um grande amor, uma imensa paixão, um enorme prazer, a maior emoção Arikanduva, o shopping gigante, do tamanho do seu coração Gigante pra você, gigante na beleza, bonito pela própria natureza A alegria que, parece não ter fim, tudo pra casa, pro carro, pra família e pra mim Venha viver, essa grande emoção Arikanduva, o shopping do tamanho do seu coração O Arikanduva é o maior shopping da América Latina E tem o primeiro lugar na preferência dos consumidores da Zona Leste Esse gigante é formado pelo shopping Leste Arikanduva, Interlar Arikanduva e Auto Shopping São Paulo Voltado para o segmento moveleiro O Interlar Arikanduva tem tudo para construir, reformar, mobiliar e decorar casas e escritórios Com muita variedade, segurança e comodidade O Auto Shopping São Paulo, especializado em automóveis, motos e náutica É o primeiro do gênero no Brasil, sendo o único formado por concessionárias completas O Centro Comercial Leste Arikanduva conta com mais de 500 lojas e serviços Em 365 mil metros quadrados de área construída 12 mil e 600 vagas de estacionamento gratuito 14 salas de cinema 4 praças de alimentação 3 hipermercados 2 home centers Unidade Leste do Detran E muito mais Numa área de 1 milhão de metros quadrados A Arikanduva O gigante em comércio, serviços, lazer e entretenimento Totalmente dedicado a você Arikanduva O shopping do tamanho do seu coração